Oi pessoal, eu me chamo Fernanda, sou terapeuta floral e professora de terapia floral e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que me perguntam bastante. O que é preciso fazer para ser uma terapeuta floral? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a terapia floral é pautada no autoconhecimento, no olhar para dentro, no desenvolvimento pessoal, e que consequentemente reflete na saúde. Doutor Eduard Bá, que foi a pessoa que desenvolveu os remédios florais de Bá, o primeiro sistema floral do mundo, ele era médico. Mas ele deixou bem claro que para a escolha dos florais, a doença não é levada em consideração, somente o estado de espírito do paciente. Ou seja, características da pessoa, como temperamento, humor, ânimo, estados mentais, assim como outras características, é que devem ser levadas em consideração na hora de escolher as essências florais para cada pessoa. Tem uma frase do doutor Bá que eu adoro. Trate a pessoa, trate-o de acordo com o seu estado de espírito, com a sua personalidade, a sua individualidade e você não errará. Na terapia floral, essa é a premissa básica. Trate a pessoa, não a doença ou o problema em si. Como na terapia floral a gente olha para a pessoa e não para a sua doença ou desequilíbrio físico, não é necessário ser profissional da área da saúde ou ter conhecimentos científicos em saúde para estudar, para fazer uso ou para trabalhar com florais. Também não é necessário ter conhecimentos de psicologia, por exemplo. E como os florais, a gente vai olhar para a essência, para a alma, para a natureza humana. Claro que todos os conhecimentos em saúde, de desenvolvimento humano e outros que o profissional tiver vai agregar muito ao trabalho de terapeuta floral. E uma outra coisa muito legal também é que o profissional terapeuta floral pode adaptar os seus atendimentos conforme a sua bagagem profissional. Os atendimentos não precisam seguir um padrão específico, por exemplo. Eu vou citar aqui alguns princípios básicos da terapia floral descritas pelo próprio Dr. Bach. Primeiro, não é necessário qualquer conhecimento médico. Segundo, a mente é a parte mais sensível de nosso corpo e, portanto, é o melhor guia para nos dizer de qual remédio necessitamos. E terceiro, a maneira como cada paciente reage a uma doença é levada em consideração e não a doença em si. E aqui, nesse ponto, quando ele menciona doença, nós podemos pensar também em como cada pessoa reage aos acontecimentos da vida. Como eu falei antes, o Dr. Bach era médico. Então, na sua obra, ele descreve sobre pacientes, sobre doença e demais termos da área da saúde. Mas quando pessoas que não são da área da saúde trabalham com florais, é importante mencionar termos como clientes ao invés de pacientes e mencionar indicação terapêutica ao invés de prescrição, por exemplo. E sempre olhamos a doença do ponto de vista simbólico na terapia floral. A psicossomática é uma ciência que pode auxiliar muito a entender a simbologia das doenças. Mas então, por onde começar para me tornar uma terapeuta floral? Primeiramente, estar disposta a trabalhar a si mesma. A gente está em constante processo de evolução interior. Quanto mais nós trabalharmos a nós mesmos, mais nós vamos conseguir ajudar as outras pessoas. Segundo ponto, fazer uso de florais. Comece experienciando os florais em você mesma. Vivenciando as transformações que os florais podem fazer na sua vida. Eu sempre falo que uma boa terapeuta floral tem que fazer uso de floral. Tem que saber como ele funciona. Ter experiências pessoais com o uso dos florais. Validar esse recurso. Não quer dizer que tem que tomar floral a vida toda. Pode tomar a vida toda se assim quiser. Mas tem que saber como os florais agem nela mesma. Outra coisa muito importante. Ler textos do Dr. Ba. Entender a filosofia do Dr. Ba ao criar as essências florais. Para entender sobre os florais, leia Ba. Mesmo que você trabalhe com outros sistemas florais, quem trabalha com florais tem que ler em algum momento Ba. Porque todos os outros sistemas foram desenvolvidos com base na filosofia e no método de produção de florais que ele desenvolveu. Por isso é muito importante entender sobre isso. Tem outros livros incríveis na área também. Eu quero trazer aqui mais sobre os livros que eu gosto. Inclusive se vocês querem saber mais sobre isso, comentem para mim aqui embaixo. E lembrando sempre que é preciso unir estudo e prática. Não adianta praticar sem entender o que está fazendo. E não adianta saber tudo na teoria e não ir para a prática. Como saber tudo sobre florais e não fazer uso de florais ou não indicar florais. E para trabalhar com florais, tem que entender sobre as essências florais. Então é necessário estudar as essências, estudar sobre a terapia floral, como se dá o processo, como atender, como orientar o cliente, como manipular o floral ou como fazer uma indicação terapêutica, o que fazer em caso de catarse, entre muitas outras questões. E quanto mais ampliado for o seu entendimento das essências, mais vai conseguir associá-las aos conflitos dos seus clientes. Os cursos são excelentes meios para aprender de forma didática a ser uma terapeuta floral. Quero trazer aqui que a profissão de terapeuta floral não é regulamentada por lei. Então não há obrigatoriedade em ter cursos ou certificados para trabalhar com florais enquanto empreendedora autônoma. Porém, quanto melhor você estiver preparada, melhor serão os seus atendimentos e resultados. E os cursos são excelentes meios para começar na jornada da terapia floral. Outra questão que muitas pessoas têm dúvida. Preciso fazer parte de alguma associação ou ter algum registro para atuar como terapeuta floral? Se você for trabalhar como autônoma, não é obrigatório ter nada disso. O que acontece é que existem diversas associações voltadas às terapias holísticas e também aos florais, e cada uma tem as suas políticas e características que visam contribuir com a classe. Cabe a cada terapeuta avaliar o que cada associação oferece e decidir se quer participar ou não. E se você pensa em abrir o seu próprio espaço de atendimento, assim como profissionalizar o seu trabalho de terapeuta floral, o melhor a fazer é ter assessoria de um contador de sua confiança para lhe orientar em todas as questões burocráticas. Então, para trabalhar com florais, tenha embasamento teórico, experiência de uso dos florais em si mesma, em pessoas próximas, entregue o seu melhor e comece. É com base nas experiências que aprimoramos as nossas atividades e podemos entregar o nosso melhor para o mundo e trazer mais qualidade de vida e equilíbrio emocional para as pessoas por meio dos florais de bar. E claro que é imprescindível trabalhar de forma ética na profissão, assim como qualquer outra profissão. Fazer o que a gente sabe que é correto e isso vai fazer total diferença nos resultados do trabalho. E sempre seguir a filosofia e os preceitos que o Dr. Bar deixa escrito na sua obra. Se você ainda não é terapeuta, você pode trabalhar atendendo de forma exclusiva com terapia floral. Se você já é terapeuta integrativa e holística, profissional da área da saúde ou trabalha com desenvolvimento pessoal, pode perfeitamente integrar os florais aos seus atendimentos. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Escreve para mim aqui nos comentários. Grata! E aí 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 E aí